E aí, tudo bem? Josué Aragão para mais um conteúdo aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com você que está querendo vender na Shopee, está buscando uma maneira de vender na Shopee, ou já tentou vender na Shopee e não está conseguindo. Josué, se você fosse começar agora, por onde você começaria? Quais são as ações? Quais são os passos que você seguiria para conseguir fazer um bom trabalho na Shopee? Bom, eu que já ajudei aqui centenas e milhares de pessoas através das aulas, nossas aulas, nossos treinamentos, através dos nossos conteúdos aqui e através também da nossa experiência na prática trabalhando com a Shopee, eu vou te dar aqui três ações, três passos importantíssimos que se eu estivesse começando agora na Shopee, com certeza eu seguiria esses três passos e iria alcançar o sucesso de uma maneira bem mais rápida e eliminando coisas desnecessárias ao longo desse momento que é muito importante no início. Será que você está fazendo alguma coisa desnecessária? Será que você está deixando de fazer alguma coisa super importante? Então fica comigo até o final desse conteúdo, que no final desse conteúdo você já vai saber aí quais são os passos primordiais para fazer um trabalho de excelência na Shopee. Antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu quero pedir aí a sua ajuda, ajudando o nosso trabalho aqui no YouTube, para deixar o seu like e se você acha esse assunto relevante, esse assunto importante para você, é legal esse assunto? Então me ajuda deixando o seu like. E também faça o seguinte, dá uma conferida, veja se você está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo como esse aqui. Bom, vamos lá. Eu vou seguir como ponto de partida que você já tem uma loja cadastrada, você já tem aí os seus produtos, já sabe quais são os produtos que você vai vender. Enfim, você já tem isso tudo pronto. Eu vou seguir desse ponto de partida que você já tem aí a sua estrutura. Agora, a primeira parte mais importante de todas dentro da Shopee é a parte da exposição. Anota aí, exposição. E o que significa exposição, Josué? Significa você pegar os seus anúncios, cadastro dos seus produtos e esses seus produtos serem expostos dentro da plataforma toda vez que alguém pesquisar pelo seu produto ou toda vez que alguém navegar dentro da Shopee, a Shopee vai mostrar o seu produto para essa pessoa. Isso é muito importante porque não existe venda sem a pessoa encontrar o teu produto. Não tem como. Para chegar lá no final, na venda, na compra, se a pessoa comprar o seu produto, ela precisa ver o seu produto. E aqui é a porta de entrada. E como é que faz um bom trabalho de exposição, Josué? Para você ter um bom trabalho de exposição, você vai precisar... Anota aí, tá? Você vai precisar entender muito bem as palavras-chave que as pessoas estão utilizando para procurar o seu produto dentro da Shopee. Inclusive, aqui dentro do canal, a gente tem uma aula. Vou deixar no card aqui em cima. Tem uma aula de uns 40 minutos onde eu mostro passo a passo como você vai encontrar as palavras-chave que as pessoas estão utilizando para encontrar o seu produto, para comprar o seu produto dentro da Shopee. Olha só, isso é muito importante, né? Imagina você entender isso tudo, como que as pessoas pesquisam os seus produtos. Sabe por quê? Porque às vezes você imagina que a pessoa pesquisa pelo seu produto da forma que você acha que ela conhece o seu produto. Mas um exemplo bem clássico que eu dou aqui. Tem empresas que vendem aquelas jardineiras femininas, sabe? Jardineiras, jardineiras femininas. Só que em outra região do Brasil ou até mesmo na sua região aí, as pessoas conhecem também como macacão feminino. Olha só, o mesmo produto, duas palavras-chave completamente diferentes. E como é que você vai descobrir essas e outras palavras-chave? Através de uma ferramenta chamada Google Keyword Planner, que é o planejador de palavras-chave do Google. O Google é o maior buscador do mundo e ele sabe exatamente como é que as pessoas estão pesquisando o seu produto, não só dentro do próprio Google, mas em toda a internet. E ele vai te dar aí de mão beijada várias, várias, dezenas e dezenas de palavras-chave para você colocar aí nos seus anúncios. Criar os seus anúncios utilizando essas palavras-chave é um passo extremamente importante para começar a expor os seus produtos dentro da Shopee. A segunda forma é você utilizar as ferramentas de marketing da Shopee. Dentro das ferramentas de marketing, tem ali as ofertas relâmpago, tem as ofertas sazonais, dias específicos, de datas comemorativas. É extremamente importante você entre dentro da sua central, lá do administrador da Shopee, vai lá na central de marketing. Ali dentro tem essas e outras ferramentas que você precisa entender e utilizar para que quando as pessoas entrem na home da Shopee ou naveguem pela Shopee, você utilize a própria Shopee como uma vitrine, como uma ferramenta para pegar e mostrar os seus anúncios logo nas primeiras páginas ali da Shopee. É muito importante que você faça isso. Além disso, dentro dessas ferramentas de marketing, tem uma ferramenta chamada Shopee Ads, onde você coloca dinheiro, você paga para a Shopee para toda vez que alguém pesquisar pelas palavras-chave do seu produto, o seu anúncio apareça nas primeiras posições. Aqui você está trabalhando com exposição. Você está mostrando os seus anúncios dentro da plataforma da Shopee. Bom, a partir dessas informações, você agora já sabe como que mostra os seus produtos. Você já fez todo o trabalho e agora seus anúncios estão aparecendo de uma forma espetacular dentro da plataforma. E aí, acabou o jogo? Óbvio que não. Agora você precisa convencer essa pessoa de comprar o seu produto. Porque, se não, você vai receber muitas visitas e você não vai vender. É bem provável que muitas pessoas estejam, nesse momento do vídeo aqui, se identificando com isso. Está vendo que está tendo visitas, as pessoas estão visitando, estão entrando nos seus anúncios, porém, não tem nenhuma venda ou tem poucas vendas. Por que isso acontece, hein, Josué? Porque você precisa dominar o segundo passo, que é o passo da oferta. Você precisa criar ofertas matadoras, ofertas que vão receber esses visitantes, vindo da exposição, recebeu esse visitante e vai transformar esse visitante num cliente comprador. E como é que eu faço isso, Josué? Você vai ter que investir tempo e, de repente, até dinheiro nessas quatro questões que eu vou falar para você agora que tem a ver com a oferta. A primeira delas, invista em receber avaliações nos seus produtos. São aquelas estrelinhas e são os textos que as pessoas deixam, né, avaliando a compra com você. Invista nisso. Ah, Josué, como é que eu faço? Você pode reduzir bastante aí o preço do seu produto para, de repente, vender os primeiros pedidos sem ter lucratividade, só para você receber as avaliações. Precisa caprichar no envio do produto, uma caixa bem trabalhada, enviar um cartão dentro da caixa. Para quê? Para agradecer pela compra, para incentivar a pessoa a deixar um depoimento, a avaliar a compra com você. Toda vez que também uma pessoa comprar com você e receber, você manda uma mensagem de chat para ela pedindo para ela avaliar a compra com você. Isso é muito importante. Ah, Josué, já fiz essas campanhas, já coloquei ads, já coloquei preço baixo, mas mesmo assim não está saindo muita venda, as pessoas ainda não estão retornando para avaliar. Cara, pega o link do seu produto e envia para os seus amigos. envia para as pessoas que você conhece, pede para elas comprarem, elas vão comprar, você vai enviar via Correios, inclusive é frete grátis mesmo, né? Vai enviar esse pedido para a pessoa, chegando lá essa pessoa vai avaliar. É uma maneira de você ativar essas estrelinhas, porque é muito importante que as outras pessoas que estão visitando os seus anúncios, vejam, isso é um gatilho mental, tá? Elas vejam que outras pessoas já compraram, já passaram pelo processo de compra com você e recebeu tudo certinho, a venda. Então é muito importante que você invista nisso. A segunda coisa, você invista em imagens do seu produto. Você não pode ter aí somente uma imagem, ou então imagem de manequim, ou uma imagem do produto com uma imagem de baixa qualidade. Não faça isso. Na internet, a porta de entrada, né? As pessoas vão se interessar pelo seu produto é através da imagem. Imagina, você faz uma imagem ruim, como é que a pessoa vai se identificar com o seu produto? Vai achar que aquele produto tem realmente valor? É através da imagem. Então invista nisso, contextualize o seu produto dentro com o meio que ele vai ser utilizado. Mostrando o seu produto de vários ângulos, é extremamente importante que você faça isso. Faça vídeo também dos seus produtos, mesmo que seja aquele boomerang, sabe, do Instagram, aquele que vai e volta, vai e volta. É importante. Pegue vídeo também das pessoas que já avaliaram e postaram vídeo do seu produto, pegue esses vídeos e publica também no seu cadastro de produto. Por que não? A pessoa já autorizou, a pessoa já publicou o vídeo ali. Você pode utilizar esse vídeo para mostrar para as outras pessoas como é que as pessoas recebem esse produto. Faça isso. Falamos aqui de avaliações, falamos aqui de imagens, falamos de vídeos. Agora vamos falar da quarta questão para ajustar a sua oferta. Descrição detalhada do seu produto. Você sabia que tem gente que prefere ler? Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, mas tem gente que gosta de ler. Como é que uma pessoa que gosta de ler vai entrar no seu anúncio e não vai ver texto nenhum lá? Você precisa criar uma descrição detalhada para mostrar para essa pessoa o seu produto, dizer, fazer uma descrição comercial, mostrar os benefícios de utilizar aquele produto, de comprar aquele produto com você. Criar uma descrição técnica mostrando os materiais, as dimensões, tudo que compõe aquele produto. Criar uma FAQ, dúvidas frequentes. Dúvida é objeção. Se a pessoa tem uma objeção, ela não vai seguir para o próximo passo. Ela só vai seguir para comprar o produto quando ela tirar todas as dúvidas da cabeça. E dessa forma, você já vai mapear, mapeando aí a maioria das dúvidas que as pessoas têm e já vai responder. assim você já consegue ajustar melhor aí a sua oferta. Dessa forma, você já vai perceber a mudança drástica que vai acontecer aí nas suas ofertas. Você vai perceber que você vai ter visitas e vai ter vendas. Visitas e vendas. E isso é extremamente importante e é exatamente o que você quer, né? Agora, a terceira coisa que eu investiria com certeza seria no layout da minha loja. O que é o layout da minha loja, Josué? Na Shopee, você tem uma página, uma página da sua loja, onde a pessoa pode visitar e ver todos os seus produtos, ver a qualidade do seu atendimento, ver todas as avaliações. Então, você precisa investir no layout dessa loja, porque é muito comum as pessoas entrarem no seu anúncio, no seu produto e vão ver ali o link da sua loja, vão clicar para ver outros produtos e você precisa caprichar no layout da sua loja. Piar ali um branding. O que é um branding? Colocando as cores da sua marca, a logo, colocando banners para as pessoas que visitarem a sua loja e entenderem que do outro lado tem uma empresa. Não é algo de fundo de quintal. Fundo de quintal não passa confiança. Então, quando você tem um branding, tem uma marca, tem as cores, tem a sua logo, você passa mais confiança para essa pessoa. Você pode também categorizar a sua loja, colocando lá nas primeiras posições os produtos mais vendidos que tem a maior probabilidade de você vender. Você pode colocar produtos em promoções. decore muito bem aí a sua loja para receber esses visitantes. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de uma loja que é de uma aluna nossa aqui, a Viviane da Vulturo e Personalizados que faz um trabalho incrível lá na Shopee. E esses são os três passos que eu indico para você seguir para criar, fazer um bom trabalho dentro da Shopee, dando um pontapé inicial muito bem dado rumo às vendas lá dentro da plataforma. E se você está com dificuldade, está precisando de uma ajuda mais direta, uma ajuda mais próxima. Nós temos um treinamento chamado Shopee Expert onde nós já ajudamos centenas de pessoas a fazer um trabalho incrível na Shopee e vender muito todos os dias. Dentro desse treinamento você vai receber o nosso passo a passo, as aulas direcionando a fazer um excelente trabalho dentro da Shopee. Além disso, você vai contar com o suporte da nossa equipe, você vai contar com a comunidade de alunos onde você vai se relacionar com outras pessoas. Bônus, tem alguns bônus bem especiais que a gente deixou preparados aí para vocês. Além disso tudo, ainda tem o meu acompanhamento pessoal ao seu projeto dentro da comunidade de alunos. Se você quiser saber mais sobre o treinamento Shopee Expert, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, e aí? O que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Então deixa um like para eu entender que esse conteúdo foi relevante para você. E se você ficou com qualquer tipo de dúvida, logo abaixo tem o campo dos comentários. Deixe seu comentário que eu tenho imenso prazer em estar batendo papo com você. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo como esse. Bom, sou Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.